A Camila vai trazer informação aqui pra você de uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em uma clínica de estética aqui de Goiânia. Clínica que já vinha sendo investigada pela polícia. Não é isso, Camila? Bom dia pra você. Oi, Eloares. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós trouxemos essa informação no início do mês passado aqui pros nossos telespectadores. Uma clínica em Goiânia que passou a ser investigada depois de sete mulheres procurarem a polícia. Sete mulheres que apresentaram aí graves infecções, graves problemas decorrentes de aplicações de produtos com ácido hialurônico pelo corpo. Hoje a polícia civil deflagrou essa operação, cumpriu vários mandados de busca e apreensão nessa clínica que fica aqui na capital. Foram apreendidos os documentos, os materiais que os profissionais usavam nessas mulheres, principalmente uma enfermeira que é investigada, além de outros eletrônicos. Daqui a pouco, Eloares, a gente traz mais detalhes sobre essa operação e como que vão ficar essas investigações a partir de agora. Volto com você. Camila, esse é aquele caso da enfermeira que divulgava como dava a entender que ela era dermatologista nas redes sociais, né? Exatamente, a Marcilane Espíndola. Inclusive a polícia civil divulgou a foto dela para caso, se você tenha passado por algum procedimento estético, tenha tido algum tipo de complicação, não precisou procurar o hospital, não precisou procurar algum atendimento médico, que faça a denúncia para a polícia civil para juntar tudo nesse arcabouço de investigações. É essa mesma mulher que inclusive se apresentava como dermatologista nas redes sociais e que fazia de tudo, né, Eloares? Ela ali fazia inclusive procedimentos que eram exclusivos de médicos, né, como a retirada de varizes, por exemplo. Então ali ela oferecia uma gama de procedimentos. É justamente essa mulher que passa a ser investigada, né, que está sendo investigada desde aquela época e que agora a polícia civil passa a divulgar a imagem dela para que outras vítimas, possíveis vítimas, possam procurar a polícia. A gente vai conversar com a delegada que está à frente dessas investigações para saber agora como que ficam essas investigações. Essa mulher deve responder por lesões corporais, né, lesão corporal praticado aí em pelo menos sete mulheres de Goiânia e também de Aparecida de Goiânia, viu, Eloares? Daqui a pouco Camila Rodrigues então vai trazer mais detalhes. Essa mulher que se apresentava como doutora, né, parecendo, passando a impressão de que era dermatologista, uma enfermeira, não poderia estar fazendo esses procedimentos. Muitos deram problemas e a Camila vai trazer as informações daqui a pouco para você.